Meu Deus! Quê? Meu Deus, o da Gabi, ela recheou o prato, gente! Eu tô super feliz de ver você aqui! E não tem nenhum problema se você quiser me chamar de Tio Lucas! Mais um desafio aqui hoje de comida com a Gabi! Oi, gente! E com o Jean! Tô de volta! Olha, hoje o desafio é de comida e é assim, ó, um super desafio, tá? Sem as mãos versus uma mão versus duas mãos! Que desafio muito difícil, meu Deus! A gente já gravou esse desafio, né, Gabi? Já gravamos. Lá no canal Tio Lucas vai lançou. Aqui dentro nós temos bolinhas e tá escrito aqui, ó. Por exemplo, aqui ó, uma mão. Quem tirar uma mão vai ter que comer alguma comida que a produção vai colocar aqui com apenas uma mão. Se pegar o sem a mão… Sem as mãos! Podemos começar? Podemos! Mas antes… O que tem que fazer, Jean? Se você não é inscrito no meu canal, Jean, show! Não! Não é isso! Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal do Lucas. Se inscreve no canal da Gabi! Eu ia falar isso depois. Mas, gente, se você gosta muito do desafio de comida, deixa o like no vídeo. Isso é muito importante e ajuda o canal a crescer. Vamos começar? Tcharam! Primeira rodada com pipoca! Eu amo, gente! Eu amo pipoca, parece que tá uma delícia essa pipoca. É, e tá quentinha, né? Quem quer sortear primeiro? Eu! Vai, Jean! Ai, que medo! Tudo é um cheiro, né? É, tudo é um cheiro! Mas com certeza vai ser sem as mãos, porque eu tenho um azar no jogo. Eu falei? Sem as mãos! Ai, pelo menos isso! Vai, Gabi! Ai, eu sabia, gente! Tinha certeza! Uma mão! Uma mão! Ai, deixa eu ver… Mamão, uma mão! Mamão! E eu com as duas mãos! Quem acabar primeiro, ganha! A produção vai falar já, hein? Um, dois, três e já! Gente, eu amo pipoca! Eu amo mesmo pipoca, hein? Não dá pra pegar! Tá bom, hein, Jean? Tá bom, mas a gente não consegue pegar! Não, tô louca, você tá, Gabi? Vai que vai, hein? Ah, mas no meu tem nós, eu achei! Será? Bora, Jean! Corre! Vai, Jean! Corre! Ih, já tô vendo que tem gente que vai ganhar, hein? Ó! Vai, Jean! Meu Deus, ele tá indo! Ai, Gabi, corre! Corre que dá! Corre que dá! Me enfia tudo nas boelas que vai! Opa! Opa! Temos um aqui! Não sobrou nada! Nada, ó, galera! Da Gabi sobrou! Muito difícil! Bem pouquinho! Claro! E do Jean? Quase! Caramba! É! E eu achei que no meu tinha mais, hein, Marla? Olha! Da próxima a gente conta, vai! Vamos pra próxima rodada? Vai! Tcharam! Segunda rodada com batata frita! Quem quer sortear? Vamos deixar a Gabi primeiro, né? É! É! Ai, meu Deus! Tomara que eu não... Não! Tomara que eu não tenha o mesmo azar do Jean! Uma mão! De novo! De novo! Vai, vai! Sem as mãos! Sem as mãos! Sem as mãos! Duas! Duas mãos! Ah, não! Deixa eu ver aí, ó! Só pra conferir, né? Sem as mãos! Sem as mãos, gente! Três, dois, um e foi! Muito mais fácil agora! Corre, Jean, que é desafio! Jean tá saboreando! Gente! O meu dele tem mais! O do Lucas despedaçou tudo! Ó o Jean! Colocou tudo! Corre, corre! Vai, Jean! É comer tudo! Vou jogar... Foi! Por pouco a Gabriela não vence esse! Perdeu pelos farelos! Ah, sem as mãos é difícil! Olha só como é... Gente, eu amo! Olha aqui! Quem ama também? Nossa, faltava até um pouquinho! Me morra essa batata é fina! Gabi tem que ser mais rápida, Gabi! Uhum! Nossa, até no meu nariz tem batata, gente! Próxima rodada! Vamos pra próxima rodada! Um pro Jean e um pro tio Lucas! E eu tô com zero! Ah não, gente! Terceira rodada e agora biscoito! Pô, esse biscoito tá fácil, hein? Não, depende! Se pegar sem as mãos aí se torna um pouco difícil! Ai, Jean! Agora eu cortei primeiro! Não peguei nenhuma vez primeiro! Aqui... Duas mãos! Ai! Ai, Jean! Pega sem as mãos, por favor! Sem as mãos! Ai! Que bom! Olha, repetiu a primeira rodada! Uhum! Uma mão! Um, dois, três e já! Os três biscoitos na boca! Acabei! Acabei! Cadê? Abre a boca! Tem que engolir em tudo! Não é possível, gente! Sem as mãos, eu engoli tudo! Ganhei, então! O ponto é meu! Eu achei que ia ser fácil isso! Eu também! Ah, desculpa! Bom, vamos lá, né? Quarta rodada! Próxima rodada! Agora é com o Clube Social! Gente, e ainda é de queijo! Ah, nossa! Se com outro biscoito foi difícil, imagina que eu pensei que deve ser super seco! Uhum! Esse é muito mais seco! Muito mais seco! Gente, e tem água aqui? Não! Não! Tem que fazer assim mesmo! Vai, Jean! Não, tu já foi... A Gabi também! Ah, mas você já foi duas vezes primeiro! Duas mãos! Ah, não acredito! Jean? Uma mão! Ah! Uma mão! Calma, Jean! Não deixa a minha sorteira! Bom, mas eu só sem as mãos! É! Um, dois, três... E foi! Aí é só ver que você passa! Jean, come pensando na vida! Tá bom aí? É muito seco! É ruim pra mastigar, né? Água! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Ah, terminei! Ah, minha postura! Ah, Jean! Ah, não, Jean! Deixa eu ver! Ah, não, mano! Faltava muito pouco! Quero ver o teu! Abre a boca! Não, ainda tem um pouco! Ih, gente! Esse desafio aí... Eu com as mãos, com uma mão, com duas mãos, sem mão! Gabi, pelo amor de Deus! Ele não pode ganhar, porque ele se acha muito, gente! É! Se ele ganha desafio, ele se acha muito! Sim, gente, o dia inteiro! Mas tá, vamos lá! Vamos pra próxima rodada! Chegou a hora agora! Nutella! Gente, Nutella é sobremesa, né? Pelo menos algum molhadinho saboroso! Pelo menos algum doce, assim, bem doce! Só tá uma lambida, né? Não, não pode... É, não pode pegar no prato, gente! Não sei o que vai ser mais difícil. Vai ser com uma mão, com duas ou sem a mão! O que será, hein? Ai, ai, ai! Tá, agora eu vou começar sorteando! Tá! Deixa eu chacoalhar, então! Não! Não, deixa eu chacoalhar! Não, o Jean, ele acha que ele chacoalhou muito mais! Espera! Vai mudar nada! O mamão! Vai, Jean! Vai você primeiro! Não, vai você, Gabi! Não, não, não! Não, vai, vai! Não, primeiras damas, vai! Ai, meu Deus! Duas mãos! Sorteia! Não adianta, não adianta! Vai! Vai, Jean, mostra! Vamos mostrar o que que tem aí! Sem as mãos! Sem as mãos! Um, dois, três, e foi! Tem que deixar o prato limpo! Não dá! Olha! Hum... 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 Olha o do Lucas aqui tá bom, hein? Hum.. Hum... Peguei agora! Hum... national сценosti... Não conseguiu! Meu Deus! O da Gabi ela é recheou o prato, gente! Hum... Olha quehm! Hum... 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 Ah, Lucas! Tá dois, ah? Três. Eu tô com três. Pô, Gabi. Eu tô com zero, gente. Tô assim, né? Tá linda, presidente. Bora, galera. Agora é decisiva. Ou eu empato com o Jean, ou ele ganha, ou a Gabi faz um ponto e ele ganha. E eu ganho, de qualquer jeito. Mas eu preciso esforçar, Gabi. Vamos, vamos, vamos. Tá, vamos lá. Última rodada com o Miojo! Macarrão instantâneo. Macarrão. Gente, eu tô com dor de barriga, já te comi tanta coisa. É, também. Já comemos bastante, né? Mas se você quiser muito que a gente faça a parte dois desse vídeo, o que você tem que fazer, Gabi? Deixar o like, gente. Se inscreve aqui no canal. Sim. E é isso, gente. Escreve aí o que vocês querem que tenha de comida nos próximos desafios. É, comenta aí. Gabi, sorteia primeiro que ela tá perdendo. Ai, não me lembro. Vai, Gabi. Vai, Gabi. A Gabi é indiferente. Duas mãos. Ela é indiferente com uma, duas, ela dá pra me jogar. É, é indiferente. Deixa eu. Não, eu não sortei na última. Tinha que sortear agora. Ai, Gê. Uma mão! Ai, Gê. Por que todas eu sou assim? Mas então, eu vou mostrar pra vocês que mesmo sem as mãos, eu sou capaz de vencer esse desafio. Um, dois, três, e foi. Meu Deus! Gê! Gê do céu! Até onde eu tô chocada? Olha isso! Acabei, gente. O quê? Já acabei. Valeu ou não valeu? Não, ele jogou pra embaixo. Não, eu já me acho. É só olhar na câmera, Marla viu? Não viu, Marla? Pra onde que foi tudo de uma vez? O Jean mandou bem, hein? Ah, Jean, eu tenho as minhas estratégias, gente. O Jean usou a técnica do assopro. É, não, da sugada. Da sugada. Mas foi isso mesmo, Jean? Foi. É isso, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. E quem é que ganhou? Ganha o quê, gente? Eu tentei ganhar alguma coisa. Um beijo e um abraço. Ganhou os parabéns! Não, gente, a gente recompensa essa vitória do Jean. Todo mundo se inscreve aqui no meu canal. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Um super beijo e tchau!